Olá turma, essa aqui é a nossa terceira videoaula. Espero que todos estejam gostando, estou vendo que a participação está aumentando, muita gente está fazendo as atividades. Muitos alunos fizeram, já recebi, ou alguns fizeram todas ou fizeram algumas. Vou só citar alguns nomes aqui, não de todas, que eu posso ter esquecido alguém. Mais o Francisco Felipe, Gabriel, Júlia, José Mateus, Adriele, Luanda, Maria Laura, Maria Sara, Miguel, Pietro, Sara Silva. Todos esses fizeram, estou sentindo falta das atividades de algumas pessoas que não deram sinal ainda, né? A Monique já fez, depois ela enviou novamente. Mas agora eu estou vendo, por exemplo, o Carlos André, o Fernando Marques, o Cauã, o Guilherme. Eu não vi, não deram mais notícias. O Pedro Henrique, a Serena. Então, se vocês estiverem em contato com eles, falem para eles assistirem as videoaulas e fazerem as atividades, tá bom? Porque agora a gente já tem o EAD mesmo, o Ensino à Distância, já é uma exigência da Prefeitura. E só vai ter frequência nesses dias de Ensino à Distância, aqueles alunos que fizerem as atividades, ok? O Raoni também, né? Que não deu notícia. Então, vocês falem para esses alunos acompanharem as aulas e fazerem as atividades. Teve muita atividade bem feita, legal, alguns tiveram algumas dificuldades. Mas a gente vai continuar trabalhando os nossos conteúdos. Eu vi que alguns alunos ainda têm dificuldade de perceber o que é substantivo, o que é adjetivo. Mas a gente vai retomar isso nas nossas próximas aulas. Agora nós vamos partir para um novo conteúdo, que é um conteúdo que foi sugerido pela Prefeitura de Gijoca para que todos os professores de todas as escolas estejam trabalhando esse mesmo conteúdo durante esse período. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar um novo conteúdo, que é a fábula. Então, o nosso objetivo vai ser compreender esse gênero textual, esse gênero narrativo, que é a fábula. Vocês devem se lembrar, vocês provavelmente já estudaram esse gênero em outros anos. E hoje nós vamos estudar a fábula. Então, eu vou passar para vocês um texto, e as dois textos. Nós vamos estudar, na verdade, as fábulas e os apólogos. Então, um gatinho miando aqui. Um gatinho visitante. Acabou de chegar outro. Vocês devem estar ouvindo o miadinho dele. Então, eu vou passar aqui para vocês esse texto, que é a fábula. E eu vou lembrar vocês o que é a fábula, né? O que é a fábula? Vamos ver se vocês se recordam. As fábulas são aqueles textos em que os personagens são animais ou objetos inanimados. E que eles vivem situações, eles conversam, eles vivem situações que são próprias dos seres humanos. E o objetivo dessas histórias é sempre ensinar alguma coisa, deixar algum ensinamento de caráter moral, né? Dar uma lição de moral. Então, todos esses textos, as fábulas, elas são terminadas com uma lição, né? Então, vem lá a moral da história lá no final delas. Então, quem começou, as fábulas, elas surgiram no Oriente, na região oriental do mundo. Mas elas foram muito desenvolvidas pelo Exopo, que foi um escravo que viveu na Grécia antiga no século 5 antes de Cristo. Então, vocês já devem ter visto livros que reúnem as fábulas do Exopo, que são muito famosas. Isso passam anos, séculos, e as pessoas continuam lendo esses textos. Então, nós vamos ver uma fábula do Exopo e nós vamos ver também um Apólogo. O Apólogo, ele é um gênero muito semelhante à fábula. Ele também utiliza animais como personagens, utiliza objetos como personagens, partes do corpo humano podem ser personagens. E também dá uma lição de moral. Alguns teóricos dizem que as fábulas e Apólogos são praticamente iguais. Mas a diferença que existe entre eles é que as fábulas, elas têm uma finalidade, geralmente, de deixar uma lição de caráter moral. E os Apólogos, eles discutem e deixam lições sobre absolutamente tudo. Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui um exemplo de um Apólogo, que é, na verdade, um conto que foi escrito pelo Machado de Assis, que é considerado um dos melhores escritores brasileiros, um escritor que viveu no século XIX no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele é muito famoso. E é um Apólogo muito interessante. Vocês vão ver aqui, que é da Agulha e da Linha, a história da Agulha e da Linha. Eu vou ler pra vocês, primeiro, a fábula do Exopo, a Lebre e a Tartaruga. E aí, vou passar uns exercícios pra vocês fazerem em casa. E vocês vão ler, em sequência, esse Apólogo do Machado de Assis, também, para fazer os exercícios, tá bom? Eu vou ler só a fábula do Exopo, porque ela é menorzinha. E vou deixar as indicações aí, de dois vídeos também, pra que vocês possam assistir, que são interpretações desse Apólogo do Machado de Assis. Tem dois bem interessantes. Bem diferentes, mas bem interessantes. Então, vamos lá. A Lebre e a Tartaruga. A Lebre vivia a Cigabarra, de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a Tartaruga. Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, seria vencedora, desafiou a Tartaruga. A Lebre caiu na gargalhada. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. Por acaso, você está com medo de perder? Perguntou a Tartaruga. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a Lebre. No dia seguinte, a Raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da largada para a Lebre disparar na frente a toda velocidade. A Tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A Lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu ultrapasso, pensou. A Lebre dormiu tanto que não percebeu quando a Tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continua a correr com a Áries de vencedora. Mas, para sua surpresa, a Tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Desse dia em diante, a Lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos a lembravam de uma certa Tartaruga. Moral da história, quem segue devagar e com constância, sempre chega na frente. Viram que a fábula termina com uma moral? Então, é isso. Aí vocês vão ler também um apólogo do Machado de Assis. É muito divertido essa história. E, no final, aí tem as sugestões para vocês ouvirem esse apólogo. Tem duas sugestões de link aí no YouTube. Vou até colocar aqui um trechinho para vocês ouvirem. Só um comecinho. Era uma vez uma agulha e um novelo de linha. As duas viviam juntas no mesmo cesto de costura do estilista mais madalado do país. Um dia, a agulha perguntou toda velenosa para a linha. Por que esse há de superioridade para cima de mim? E a linha, sempre mais elegante, respondeu. Me deixe. Não estou a fim de conversar. E a agulha retrucou. De deixar você aí toda insuportável e ainda... Isso aqui é só... Isso aqui é uma adaptação. Não é o texto original do Machado de Assis, não. Esse aqui é o texto dele, original. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha. Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com uma insuportável? Repito que sim, falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Esse aqui é uma outra interpretação, para vocês verem que o estilo de interpretação varia muito, né? Olha, aí os exercícios que eu passei para vocês, vocês vão ver aí no final, né? Quais são os personagens de cada um dos textos, o que que os caracteriza. Então, as características, olha, gente, aí vocês vão encontrar os adjetivos que nós já estudamos, para a gente praticar. Por que que a lebre não viu a ultrapassagem da tartaruga, né? E a terceira, na fábula são utilizados travessões e aspas. No apólogo, apenas travessões. Nesses aqui, né? Nesses exemplos que eu dei para vocês. Explique para que esses sinais são utilizados nos textos. O que que indicam? Então, vocês vão perceber. A gente já vai trabalhar um pouquinho da pontuação também. Qual é o adjetivo que caracteriza o alfinete? Malvado, fofoqueiro, experiente, atrevido. Então, nós vamos praticar novamente os adjetivos e vocês vão fazer esse exercício aí. E no final, gente, para a gente incrementar as nossas aulas, vocês vão pesquisar uma outra fábula no Google. Vão gravar a leitura de vocês, caprichando bastante na pronúncia, na entonação e vão me enviar. Aí a gente vai se preparar para aquelas ações que eu falei para vocês do projeto que nós ainda vamos fazer na escola. Que é o Livros que Andam. Então, assim, vocês vão se preparar para o Bibliotocando, que é aquela ação que a gente vai fazer leituras, comentários de livros na rádio da escola. Então, é bom que vocês vão treinando a oralidade, a fluência e outras ações que a gente vai fazer de estímulo à leitura. Tá? Naquele projeto legal da gente que eu falei para vocês, o Livros que Andam. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui hoje. Façam as atividades, participem. Façam uns vídeos bem legais, porque aí eu vou incluir na nossa videoaula, vou postar no YouTube aqui para todo mundo assistir. Tá bom? Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo no Ensino à Distância, para vocês usarem esses recursos que vocês já estão acostumados, internet e celular, para fazer as nossas aulas mais interessantes. Participem! Mandem sugestões, mandem dúvidas de vocês. Tá? Me sugiram, podem me sugerir alguma coisa para eu fazer nas videoaulas. Tá bom? Estou esperando. Então, até a nossa próxima videoaula. Na segunda-feira eu espero as atividades de vocês. Um abraço. 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 Obrigado.